e fala viajantes mais um vídeo aqui para o canal Thiago aqui no ferro na estrada hoje eu tô com essa galerinha aqui ó Gabriel no volante brinca tá desenrolando ali atrás ó as duas gatinhas ali ó Clara e Emily beleza galera o vídeo de hoje é penido depois de vários pedidos aí no direct parte lá do Instagram né para quem não para quem chegou agora não acompanha o canal eu moro pertinho de Penedo que é um bairro de Tatiaia aqui na Serra da Mantiqueira né Pico das Agulhas Negras uma área preservada aqui muito bacana é um ponto turístico né um ponto turístico muito bacana assim que o pessoal de São Paulo Rio vem direto e a gente que mora aqui perto normalmente não aproveita porém eu quero dizer para vocês que a gente aproveita tá além da das praias que tem aqui perto que a gente sempre vai a gente também aproveita aqui Penedo Esconde Mauá Maromba Maringá é para quem aí acompanha o canal ou quem chegou agora tem vídeo aí para trás de Mauá Maromba perdão Esconde Mauá Maringá Alcantilado Maromba 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 ainda não gravamos vou gravar e vou gravar mais de Mauá também né não tem aqui como num vídeo mostrar tudo do lugar é hoje eu vou começar vai ser meu primeiro vídeo do canal mostrando Penedo tá é e aí como a gente já é daqui eu atendo clientes em Penedo a gente né mora muitos anos conheço bem lá eu vou passar várias dicas aí para vocês tá bom e vou mostrar para vocês hoje alguns pontos interessantes hoje o rolê vai ser o seguinte eu vou mostrar a entrada de Penedo como é que chega a vida principal vou dar umas dicas aqui de barzinho para almoçar e tudo e vou mostrar aqui umas três ou quatro cachoeiras para vocês que a gente que mora aqui vai muito beleza vem comigo e acompanha aí no detalhe E aí galera estamos aqui na Via Dutra saímos aqui de Resende né pelo Acesso Oeste que a gente chama e não damos aqui nem um minuto já já tem entrada aqui de Penedo para quem não sabe Penedo é um bairro de Itatiaia da cidade de Itatiaia né e a cidade de Itatiaia ela é e é a primeira cidade aqui do estado do Rio né no sul do estado do Rio fazendo divisa com São Paulo tá então você tá vindo de São Paulo aí você tá 270 km daqui de Penedo para quem tá no Rio 150 km da capital local do Rio então tudo asfaltadinho bem tranquilo eu já mostrei essa entrada aqui no vídeo aí indo lá para Mauá né Olha ali de cara tem uma placona do Fritz né da pub do Fritz que é muito bacana tem umas cervejas artesanais lá bom também comida boa também tá aqui Penedo é no pé né da Serra da Monte Manteiqueira ó todo dia quando eu vou trabalhar eu saio eu sempre pego a Serra da Manteiqueira lá não sei se vai dar para ver aqui mas enfim é bem pertinho aqui de Resende você pode ficar hospedado aqui em Penedo que é o pessoal geralmente fica aqui mesmo ou você pode ficar hospedado até em Resende mesmo tá ó aqui aqui é Itatiaia tá lá ó que lindo lá ó pegou lá no fundo acabaram de reformar aqui essa rodovia essa estadual né tá bem bacana aqui né reto Penedo você pode entrar por aqui também mas aqui é mais um bairro aqui mesmo dá para chegar aí você chega lá depois do da casa do Papai Noel né que é o centrinho ali de Penedo e aqui tem um shoppingzinho também ó e vamos lá de cara vou mostrar para vocês um lugar aqui que eu gosto muito de almoçar provavelmente a gente vai almoçar hoje aqui tá que é o tô à toa né para quem conhece a Bahia aí aqui para quem conhece Porto Seguro lá tô à toa esse restaurante aqui ó vive lotado custo-benefício é bacana aquele zero a zero ali também é uma chuperia boa muito boa também e aqui é lindo ó tem gente do Brasil inteiro é para cá principalmente São Paulo Rio como eu falei muito bom tá vem comigo vou mostrar para vocês a a entrada aqui olá galera chegando aqui na entradinha depois de gasolina tem essa rotatória aqui antes não tinha tanta placa agora botaram bastante plaquinha aqui para quem não sabe Penedo aqui é uma colônia finlandesa né tem uma influência bacana aqui na arquitetura na infraestrutura tá e aqui ó pode pedir direto vou parar agora não falar eu amo Penedo então você tem aqui a plaquinha né de Penedo como toda cidade aí o lugar né porque me fez lembrar lá em bichinho as pessoas lá discutindo que bichinho não chamava bichinho mas tinha plaquinha lá eu amo bichinho aqui ninguém discutir no vídeo ninguém discutir não mas é Penedo não é uma cidade mas tem a plaquinha então é isso a rua aqui ó tem um monte de hotel a pousada e barzinho né é um roteiro gastronômico aqui muito bacana viu vale a pena vou gostar para vocês lá na frente chegando ali no olho do furacão depois a gente vai subir eu sou And heaven and nature sing And heaven and heaven and nature sing Joy to the world, the Savior reigns Let men their songs employ While fields and floods, rocks, hills and plains Repeat the sounding joy Repeat the sounding joy Repeat, repeat the sounding joy No more than sins and sorrows Grow, nor thorns infest the ground He comes to make his blessings flow Far as the curse is found Far as the curse is found Far as, far as the curse is found He rules the world with truth and grace And makes the nations prove The glories of his righteousness And wonders of his love And wonders of his love And wonders and wonders of his love Joy to the world, the Lord is come Let earth receive her King Let every heart prepare him rule And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and nature sing Joy to the world, the Savior reigns Let men their songs employ While fields and floods, rocks, hills and plains Repeat the sound of his love 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 Repeat, 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 repeat the sound of his love Ele vem para fazer suas bênçãos For as a cursa é found For as a cursa é found For as, for as a cursa é found He rules the world with truth and grace And makes the nations prove the glories of... É isso aí galera, então a gente tá aqui no olho do furacão, ó Casa do Papai Noel Todo mundo que já viu algum vídeo de penida aí Já viu aqui essa casa do Papai Noel Aqui é o Fritz, tá? Aqui é o Babi do Fritz aí Não estou ganhando nada pra falar isso Mas referência é referência, né? Pé de canela ali atrás Também é uma dica aí pra vocês, tá? Um barzinho bacana E tem um goela seca também que eu gosto muito Olha, a placa tá de cabeça pra baixo, hein? Mas o mundo tá de cabeça pra baixo Né, Cláudio? Ah, passou já a placa Aí tem esses shoppings, ó Shopping do Duende Aqui do lado esquerdo tem um monte de barzinho, né? Pub, restaurante Bem legal É... Aqui, ó, goela seca eu indico Gosto muito de vir aqui A gente que é nativo, né? Tem os estacionamentos aqui E agora a gente vai subir Pra ver algumas cachoeiras aí